Estamos de volta com o nosso Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Já falamos de tudo, falamos da indústria de café, mostramos o rei do pirarucu, enfim, já assuntamos a respeito de tudo que está umbilicalmente ligado a esse universo bacana, pujante, aliás, é uma potência, né, chamada agronegócio. E agora é hora de gastronomia boa. O nome é meio feio, confesso a você, porém, quem já experimentou, assim, foi unânime. Uma delícia! Sabe o que vem agora? Ora, receita diferentona, hein? Bolo de Ora Pronobis. Todo mundo conhece, ou enfim, de repente, se você não conhece, a gente te apresenta. É uma planta, ela tem propriedades medicinais e também é comestível. É a tal da Ora Pronobis. Veja! A receita do Agro Record desta semana está surpreendente. Viemos até a cidade de Piratininga e vamos conversar com a Adriana Merlin. Ela que é confeiteira e vai nos ensinar uma receita de bolo de Ora Pronobis. Você já ouviu falar em Ora Pronobis? Pois é! Adriana, explica pra gente o que é. Ora Pronobis é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. Aquelas são aquelas plantas que tinham lá nos quintais da casa das nossas avós, né, que muitas pessoas falam, são os matos. E a Ora Pronobis, ela é muito rica em proteínas. E ela é uma planta, assim, originária de Minas Gerais, né? Lá as pessoas usam muito, acrescentam, né, em todos os pratos praticamente. E Ora Pronobis vem do latim, que significa orai por nós, rogai por nós. Que lindo! Então, vamos aos ingredientes. Uma xícara de chá bem cheia de folhas de Ora Pronobis, uma média de 100 gramas. Uma xícara de chá de óleo, quatro ovos inteiros, meia xícara de leite, uma xícara e meia de açúcar. Adriana, qual que é a sequência dos ingredientes? Tá jóia! Então vamos começar. Primeiro, eu gosto de colocar o óleo, por ser o líquido. Então nós temos o óleo, vem os ovos. Quatro ovos. Quatro ovos, isso. O óleo é uma xícara de óleo, ovos, quatro ovos inteiros. Aí eu coloco as folhas de Ora Pronobis, pra ficar melhor pra bater. Deixa eu só mostrar as folhas, gente. Olha, parece o quê? Que eu posso identificar essas folhas. As folhas? Isso. Ah, são folhas, na verdade, elas têm um tom verde claro, né? Sim, sim. São folhas, pra mim, lembra mais a questão de folhas de laranjeira, de limão, ali, né? Que dão o mesmo formato. Então coloca. E aí a gente pode... Abate. E agora? Agora a gente vai pôr as duas xícaras de farinha. Pega a mistura do liquidificador. E aí mistura aqui junto com a farinha. A farinha já está peneirada. Tem que peneirar a farinha. Não necessariamente precisa ser peneirada, mas todos os bolos que eu faço eu gosto de peneirar, porque às vezes fica aqueles pedacinhos mais duros, né? Na farinha, umas bolinhas. Então peneirar fica melhor. Eu só mexo aqui um pouco com a colher primeiro, pra... Né? Pra dissolver mais aqui. Tá? E aí depois eu gosto de mexer aqui com o fuê, que eu acho que mistura bem. Não precisa pôr o chocolate granulado, mas se preferir, ele fica bonito depois. É como se fosse um bolo, né? Aqueles formigueiros. E aí dá uma quebradinha também, né? No gostinho, de repente, do mato ali que algumas pessoas... Pode pôr duas ou mais, aí vai a critério também. Tá. Aqui tem uma xícara bem... uma colher bem cheia de fermento. Aí mistura aqui no leite. Dissolve ele, né? Isso, tá vendo? Ele dá essa crescida aqui. Começou a transbordar, ó. Vou falar pro pessoal que tá assistindo também, que o fermento, aquela dica, né? Aquela dica antiga, dica de mãe, que o fermento, pra saber se ele tá bom, ele tem que ferver, não é? Isso, então é por isso que dá certo, porque ele ferve mesmo. Se você fizer o teste, tem um fermento guardado aí na sua casa, falar, não sei se tá bom, faz o teste. Se ele ferver, tá bom. Se não ferver, joga fora, certo, Adriana? Isso, isso mesmo. E ele ferve, tá vendo? Ele transborda, aí levemente mistura tudo. Então a gente reserva a massa e já vai untar a assadeira. Isso. Isso, aí já unta aqui a assadeira. Eu uso bastante assadeira redonda, né? Os bolos ficam bonitos. Tá. E com um furo no meio também, que fica, tem uma boa aceitação. Vocês estão vendo que a forma é uma forma grande, né? Então o bolo também, ele sai grande, essa receita. Essa receita rende quantos pedaços? Quando eu faço na outra forma... Serve quantas pessoas? Ah, são muitas, porque é um bolo desse tamanho, né? Então aí vai depender do tamanho... Da fome, né? Do tamanho da fome, né? Mas serve uma família inteira, os convidados. E ele sai muito bonito mesmo. O forno você já ligou, já tá pré-aquecendo. Já liguei, isso. Em 180, 190 graus, eu costumo fazer também tudo no forno baixo, né? Hum, eu poderia experimentar o bolo assim. Mas a Adriana me disse que pode se colocar uma cobertura. Então é claro que eu vou experimentar com cobertura, né, Adriana? Sim, a cobertura já está pronta. É cobertura de ganache, que é com chocolate meio amargo e o creme de leite. É a tradicional ganache mesmo. Tá. Mas olha, tem clientes da Adriana que eles preferem também o bolo sem cobertura. Então fica ao seu gosto. Vamos experimentar com cobertura, né, gente? Olha lá, olha que delícia. A cobertura, as pessoas assim, normalmente elas gostam, falam que é uma combinação muito boa a ganache nesse bolo. Mas como você falou, tem as outras pessoas, principalmente pessoas assim, de mais idade, que gostam pra um café mesmo, elas já pedem sem a cobertura. Porque eles sem a cobertura já é muito bom mesmo. Entendi. E a cobertura dá o tchan, né? Toda especial. O gostinho também fica muito bom. E para fazer essa cobertura maravilhosa, foram necessários 300 gramas de chocolate meio amargo em barra e 150 gramas de creme de leite. Aí é só colocar tudo no micro-ondas e ligar o micro-ondas assim, ó, de 30 em 30 segundos até derreter o chocolate. Por falar em comer, eu quero experimentar. Vamos ver como que ficou. Olha só. Ele fica bem macio. Dá pra ver. Gente, que lindo. Fica verdinho. Como que as crianças chamam o bolo? Bolo do Hulk. Olha só. Ficou bonito, né? Vamos ver agora como é que é. Como é esse gosto, então, do bolo de Hora Pronobis. Chegou a hora, hein? E aí? Vamos lá? Delícia! Muito obrigada, Viu. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Muito obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Especialmente no próximo domingo para mais uma edição do nosso AgroRecord. Tchau pessoal, até sempre!